Olá pessoal, bem-vindos a mais um Abrad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Abrad Regina São Paulo e hoje o meu entrevistado é Luiz Tibirissá, senhor e fundador da Chrono Design. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e gostaria que você falasse um pouco para o pessoal sobre a sua trajetória e sobre o que a Chrono Design faz. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui. Obrigado por vocês também, que fazem parte aí da Abrad, dos associados, do público final. E o que eu gostaria de estar falando aqui é um pouco da minha trajetória de como comecei a Chrono Design. A Chrono Design, na realidade, ela nasceu com um propósito. Sempre foi assim, né? Eu acredito que as empresas que têm um propósito na sua base, na sua fundação, elas têm uma consistência. E uma das coisas que sempre trabalhei dentro da Chrono Design foi a questão do conectar, conectar sonhos, que eu sempre carrego comigo. O que seria isso? Quando eu vim da área de TI, eu venho da área de TI, né? Já trabalhei em grandes corporações, em grandes bancos. E quando eu comecei a trabalhar com o turismo, eu descobri que a essência da Chrono nasceu ali. Ou seja, é conversar com as pessoas através da tecnologia. E como que ela nasceu? A Chrono Design nasceu numa necessidade de eu saber o que era design. Tanto que a Chrono Design, o nome Chrono Design, ele veio de um apelido que eu tinha na faculdade. Que era, na época passava a novela do clone, e eu tinha um professor de programação chinês, e ele não conseguia falar o clone com o C. Ele falava a crone. Aí teve um dia na sala que o pessoal sempre comentava de mim, na sala. Ah, tem um cara assim, assado, coisa e tal. E nesse dia de uma aula de programação, ele virou e falou, ah, o senhor que é o famoso crone, aí virou. E o design, o que acontece? O design veio do meu professor de design, que eu fiz PUC, sou bacharel em tecnologia e mídias digitais na PUC. E daí que surgiu o crone design, que é o crone design. E com o tempo a gente foi desenvolvendo o brand da crone, e eu fui descobrir que crone em alemão é coroa. Então nada melhor que reinar dentro de um contexto mais humano, e levando o design como uma ferramenta onde a gente conseguia fazer o engajamento, e fazer com que as pessoas se apaixonassem pelo que a gente fazia. Porque a primeira versão do brand da crone, foi feito tudo dentro do feng shui. Porque eu também aprendi, eu também estudei feng shui, e todos os designs da crone design mesmo eram desenvolvidos em cima de baguá. Então por aí vai. E com o tempo a gente começou a desenvolver toda essa linguagem mais voltada ao humano. Então a crone design, ela hoje, eu acredito que ela é uma essência de design, onde faz a conexão com as pessoas. Através do belo, através da essência que cada um busca. Através da tecnologia também. Então a crone design, ela consegue envolver as pessoas no âmbito de promoção. A gente trabalha muito na questão do humano mesmo. A gente consegue, tenta fazer com que as pessoas se engajem, através da essência, do respeito. A gente consegue, tenta entregar com mais carinho e menos automação. Então seria uma, o nosso trabalho é mais, como vou te dizer, mais personalizado. Basicamente a crone design, ela pega tudo isso. A essência da tecnologia com o ser humano. Cara, assim, antes de a gente realmente entrar no nosso tema, eu queria te parabenizar, porque é muito difícil vir alguém, a gente escutar de alguém que fundou uma empresa, que realmente criou uma empresa com um propósito tão bem definido e claro como você criou. Normalmente o pessoal acaba empreendendo por necessidade, por oportunidade e tal. Mas quando você pergunta, e assim, o motivo é mais ou menos esse, né? Não cria um propósito assim, não tem um conceito muito bem definido. Então parabéns logo de cara. Eu acho que o nosso papo vai ser bem bacana hoje. E para a gente, para quem está nos assistindo hoje, a gente vai falar sobre eventos online. Esse é um tema muito interessante, porque devido ao momento atual do mundo, né? E a gente ainda não passou ainda por uma normalização, nem sei se a gente vai ter mais uma normalização igual era antes, mas a gente percebeu numa entrevista passada, que vocês podem até acompanhar aqui no nosso canal com o Rafael Kizzo, que as tendências de negócio para 2021 envolvem muito a questão de eventos online e eventos híbridos, né? Não se fala muito mais de apenas ter um evento físico. Um evento apenas que seja físico e não tenha mais nada conjugado online. Então o tema de hoje, nosso bate-papo aqui é eventos online. E o Luiz Tibirissá é um associado da Abrad, um grande parceiro, nos apoia em vários eventos também. E não tem ninguém melhor para nos ajudar a crescer algumas dúvidas e abordar um pouco mais esse tema. Luiz, já entrando um pouco a fundo no tema agora, você podia tentar exemplificar hoje quais são os tipos de eventos online que estão sendo mais utilizados aí pelo mercado? Posso sim, Rodrigo. Os eventos online, antes de... Vou dar uma definição da importância deles hoje, tá? Às vezes as pessoas confundem muito o evento online com a live, que é feita através do Instagram, é feita através do YouTube e por aí vai. Então, o evento online, na realidade, ele tem uma... No mercado que eu atuo hoje, como eu já falei um tempo atrás, eu trabalho com eventos para grandes marcas, como o Peru, Nova Zelândia. Então a gente, na Corona Design, a gente faz lançamentos para esses destinos, tá? Que são destinos que a gente faz uma licitação internacional e participa. E com isso, a gente tem que lançar esses destinos para o mercado corporativo. Ou seja, a gente tem que pegar, tirar as pessoas da cadeira, sabe? Tirar um head da cadeira, o tempo dele e colocar dentro do evento. Então, a gente percebeu que com os eventos online hoje acontecendo, a gente tem uma métrica melhor em relação ao... o que a gente pode entregar para o destino final, ou seja, para os nossos clientes. Antigamente, as pessoas, elas se deslocavam... A gente fazia promoção, as pessoas se deslocavam para o evento físico e de lá fazia negociação. Só que a gente nunca conseguia ter uma métrica de se o local era ideal para aquele tipo de evento. A gente nunca conseguia ter uma métrica para saber qual é o público que poderia estar indo no evento. E com o evento online hoje, você tem essa facilidade de você mensurar esses números antes de fazer um evento presencial. O que acontece? O evento online hoje, ele ficou mais visto pela questão de necessidade. Assim, os eventos que tiveram lockdown não podem mais fazer presencialmente como faziam antigamente. Então, o que aconteceu? As empresas começaram a fazer divulgação das marcas delas e divulgando quais tipos de serviços e produtos e treinamentos e por aí vai. Era uma coisa que a gente já fazia lá em 2010, só que não era tão evidente. E com isso, elas notaram que elas começaram a ter um número maior de informação, de perfil de público, qual é a demanda, qual é a necessidade do produto que ela poderia estar providenciando para levar no evento. E o evento online hoje, ele não substitui presencial. E o presencial, ele, assim, com essa ferramenta nova que você tem de mensuração de mercado, ele não vai ficar sem online, com certeza. Por quê? Porque hoje você... São bem complementares e experiências completamente diferentes. Exatamente. E hoje você vai ter em conjunto, o quê? Duas ferramentas onde você vai ter uma maior capilaridade de... De entrega, de entrega, né? Porque eu acho que, assim, às vezes você quer acompanhar um evento, né? Mas o deslocamento, às vezes, não permite, né? O tempo não permite. Você tem que estar no evento. Putz, o evento já começou. Daqui até lá leva uma hora, uma hora e pouco. Principalmente uma grande São Paulo, pra mim uma São Paulo é muito difícil, né? Eu acho que o online, ele permite que, pelo menos, você não perca o público, né? Às vezes você até comprou o ingresso, só que você acaba não indo, né? Acontece muito, né? Se gratuito, às vezes, as pessoas não se deslocam até um evento, né? Tem até mesmo quem compra e acaba não conseguindo ir, por N fatores, né? Eu acho que esse modelo híbrido ajuda muito nesse formato, né? É, e nem isso, Rodrigo. Assim, o evento online, na realidade, ele vai ajudar a fazer o quê? Eu vejo, assim, o próximo nível que vai acontecer. Hoje existe o evento online, o evento presencial e o híbrido, que é os dois. Eu vejo que o evento online, na realidade, ele é o que vai decidir onde você vai fazer o físico. Por quê? Porque você, primeiro, vai fazer um pré-lançamento do teu evento. Você vai ver as pessoas que vão engajar. Você vai poder olhar qual região que essas pessoas estão engajando, qual é a melhor região. Dentro desse contexto todo, você vai poder ver o perfil do público, se é um público que é decisor, quem compra, o que compra, quando compra. E você vai poder saber em que região você vai fazer teu evento físico. Essa é a grande sacada. Então, você tendo onde localizar, qual é o maior volume de público interessado naquele produto ou serviço que você tem, você vai lá e coloca teu evento físico. Colocando teu evento físico ali, você limita, como a gente hoje está com restrição, então, você limita o acesso a esse evento físico, onde esse limite desse evento físico se torna uma coisa meio VIP. Então, lá nesse VIP, você vai ter algo a mais que o online. E com mais engajamento, porque você já tem um... Você consegue achar um nicho bacana, né? Você consegue achar um... Você já conseguiu nichar, né? Você consegue achar um local apropriado. Porque, antigamente, o evento físico, primeiro você fechava o local, fechava tudo para depois divulgar, né? Exatamente. É assim, eu não vejo mais... O que acontece? No mercado, eu vejo que há um grande monopólio de empresas que têm a área de acesso para eventos. Então, assim, antigamente a gente ficava muito à mercê do... Ó, eu tenho isso e o valor é tanto. Você não tinha a opção de escolha. Você tinha que ir, porque era aquele evento, e aquele local daquele evento que era muito badalado. Então, você teria que estar lá, porque senão, tua marca ou teu produto ou serviço não estaria tão em ascensão. Ou seja, você estaria meia boca no mercado. Hoje, não. Hoje, com o advento da restrição, você pode perceber que hotéis abriram espaço para eventos. Surgiram N startups de espaços para eventos. Produtoras viraram espaço de eventos. Então, assim, você tem um leque enorme onde você pode produzir o teu evento online e o híbrido no mesmo lugar. Entendeu? Então, assim, a ideia, assim, hoje, com essa pulverização de espaço e da tecnologia, que ficou mais acessível a todo mundo, assim, você tem como trabalhar o tamanho do teu evento. As pessoas falam, ah, mas as grandes empresas que faziam em expo, não sei o quê, vão voltar, sim, mas elas não vão deixar de ter o digital. Porque o digital, na realidade, vai informar, vai promover aquilo ali. Aquilo que você acabou de falar. Antes, você produzia o teu evento, colocava ele no físico e depois promovia. E levava as pessoas para lá. Hoje não, hoje você tem que promover antes para ver em qual espaço você vai fazer para poder ter uma rentabilidade melhor. Quando a gente fala de evento online hoje, eu vejo muita gente fazendo e eu vi vários eventos bem bacanas com sucesso e vários foram um fiasco, um fracasso por N fatores. N fatores, seja a plataforma, seja a forma de divulgação, usabilidade da plataforma como um todo, conteúdo do evento, palestrantes, janela de palestras, grade, enfim, N coisas. Se você fosse tentar dar algumas dicas para quem não está nos assistindo sobre a organização de um evento, quais são os passos principais para você conseguir ter uma organização de sucesso de um evento? Você não pode esquecer de ver essas questões que elas são fundamentais para um sucesso de um evento online. O que eu sempre falo é assim, dentro de um evento online eu sempre uso os três P's, que para mim é o produto, o planejamento e a plataforma. A primeira, porque assim, não adianta você querer promover um evento, fazer um lançamento, promover um evento online, se o teu produto não é bom, ele não vai funcionar. Eu digo isso de experiência. Tem empresas que procuram a gente, a gente tenta primeiro entrar na casa do cliente para mostrar onde ele tem que arrumar o produto dele. Isso é fato. Às vezes eu entro no modelo de negócio dos clientes para poder ajeitar ou falar, ó, não tem jeito, entendeu? Para poder arrumar o produto dele para ele poder vender. Porque às vezes o produto chega tão, ou o serviço chega tão com brechas ali que não tem como promover. Então, primeira coisa, o teu produto ou o serviço tem que estar bem alinhado. O planejamento, ele vai desde aquela coisa que a gente sempre conhece, é a receita de bolo, é persona, que é o público-alvo, aí você vai atrás do mercado para ver quem é a tua concorrência, tu faz todo o estudo de marketing mesmo. É a parte do, é o que a gente tem que fazer, arroz com feijão mesmo. E a plataforma, ela vai se encaixar em cima do que você precisar do planejamento. Um exemplo, a gente tem que fazer um lançamento de, o último lançamento que eu fiz foi um evento online para treinamento, capacitação de agências de viagem para um determinado destino. Então, eu tive que mapear todas as agências primeiro. Primeiro, eu vi qual que é o produto. É viável fazer online? Sim ou não? Ah, sim. As pessoas vão entender, a gente tem material, tem como produzir? Tem. Então, beleza. Dá para fazer o treinamento? Dá. Legal. Então, a gente conseguiu mapear isso. O produto está perfeito para mapear. A segunda parte foi o quê? Foi levar a questão do público. Ou seja, é uma agência de viagem que consegue, tem um público final dela que gosta do destino. Então, a gente fez uma pesquisa com esse mercado. Aí, descobrimos as pessoas que poderiam estar fazendo esse treinamento para o destino. E, na sequência, a gente descobriu uma plataforma, a gente desenvolveu uma plataforma, que era tipo uma... a gente montou uma plataforma, na época nem tinha, a gente montou em CMS, Jumla, a gente montou como se fosse um breakout room, que hoje é usado no Zoom. Então, a gente montou dentro de várias salas, a gente fez uma rodada de negócio para cada operadora conhecer cada agência que estava a fim de comercializar aquele destino. Então, a gente trouxe todas as operadoras para dentro dessas salas e fizemos uma rodada de negócio para que todas as agências passassem e comercializassem tudo digitalmente. E, no final, a gente fez um treinamento. Um treinamento da região. Mostrou a região, por quê, como para eles poderem vender. Então, a gente ofereceu a comercialização, juntou as empresas para se comercializar. Aí, no final, a gente fez um treinamento de como ela vender aquele destino para o mercado. Então, a gente tem que entender qual é o produto, fazer o planejamento, entender o público alto e tudo mais. E, no final, a plataforma vai se encaixar em relação a... É, depois de definir tudo isso, ela vai se encaixar. Exatamente. Para você conseguir um... Desculpa, só cortar. Porque, assim, as pessoas hoje acham que, de repente, a plataforma em si, ela já atende o evento dela. Mas não. A plataforma, às vezes, ela tem muito mais coisas que não é preciso usar. Mas está lá, guardado. Mas se você conseguir entender que dentro de todo o teu planejamento, você pode usar alguns aspectos que a plataforma tem, melhor ainda. Você só vai agregar. Mas ela não é a que manda no evento. Você tem toda essa questão do planejamento antes. A gente fez uma reunião, uns dias atrás, com um parceiro nosso que vai nos ajudar num projeto novo da Abrad, que é o Abrad Academy. E uma das coisas que eles falaram foi que, quando você vai fazer um curso, né, normalmente 50% dos alunos vem por causa do nome do professor. Do professor que está dando o curso. Trazendo para o universo de eventos, no geral, online, físico, não importa. Você acha que o engajamento de trazer as pessoas a participar do evento, ela tem... Ela está muito envolvida com a marca do evento em si, seja a empresa que está fazendo, ou a marca que está fazendo o evento, promovendo. Ou, realmente, o palestrante tem um peso muito grande para trazer o público, assim. Porque, às vezes, o conteúdo do evento é muito interessante, mas o palestrante, às vezes, não é muito conhecido, né. Não é uma figurinha carimbada, mas, putz, é uma palestra, é um tema fantástico. Só que o cara não é conhecido. Já, assim, realmente é necessário trazer uma figurinha carimbada, mesmo que, às vezes, a gente saiba que algumas figurinhas carimbadas de mercado, no geral, eles são figurinhas carimbadas que não manjam nada, são, realmente, os teóricos com pouca prática, sabe. Mesmo assim, você acha que é importante ter essas figurinhas ainda participando dos eventos e para ajudar a ter um engajamento, ter uma participação melhor, maior quórum? Boa pergunta, Rodrigo. Eu acho legal a sua pergunta pelo seguinte. Há um tempo atrás, eu achava que era só palestrante que fazia com que o evento fosse um sucesso. Mas, com o tempo, eu descobri o seguinte, que tem alguns palestrantes que são as figurinhas carimbadas que você tem que levar, que fazem parte daquele mercado e as pessoas ouvem. Mas, ele tem uma maturidade no mercado, sabe. É aquela coisa, você acompanha um guru, por exemplo, né, o que o pessoal gosta de chamar de guru, né. Você acompanha ele, você vê que chega um momento que ele começa a ser repetitivo e entra um outro que tem um, ou um conteúdo melhor, ou uma forma de apresentar mais eficiente do que a dele. E morre por ali. Mas, é importante num evento, você ter as figurinhas carimbadas, sim, dentro daquele período, daquele período onde ele tem uma certa relevância. Que é nesse período que realmente eles cobram muito mais, Té. Mas, uma coisa que eu notei importante é você ter uma relevância de uma associação. Porque se você não tiver uma grade de palestrantes, não muito conhecida, mas se você tiver um embasamento de uma, assim, uma aprovação de uma associação de classe, de peso, que está apoiando aquele evento, ela tem muito mais relevância que os palestrantes. E, assim, ela, e na realidade, ela leva o evento, eleva o evento a um nível bem maior que os palestrantes. Eu percebi isso. Se você tiver três associações de peso dentro do mercado que você atua, com certeza aqueles palestrantes vão ter relevância. Não falar, pô, se elas estão apoiando, eu não conheço tanto, mas eu vou lá tentar conhecer. Agora, você pode notar que tem eventos que tem muita figurinha carimbada, mas não tem uma associação tão relevante. É onde entra aquele conjunto de palestrantes que são sempre os mesmos, em vários eventos, que são micro-eventos que são feitos. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se você sempre leva os mesmos palestrantes para os eventos, é o mesmo evento, né? Exatamente. É a mesma coisa que se pegar, por exemplo, um curso de, falando de curso, né? Outra coisa, pega um professor de uma escola e leva para outra, é o mesmo curso. Dificilmente o professor vai dar um curso de gestão de projetos, por exemplo, em uma escola e um completamente diferente na outra, né? Então, você acaba sendo repetitivo mesmo, né? Luiz, a gente, em 2020, teve a oportunidade também, eu tenho a minha empresa também, que é a Vitamina Web, a gente teve a oportunidade de participar de vários eventos, né? Assim, online, com plataforma, também a gente tem uma plataforma de eventos. E uma estatística que eu achei interessante, que foi inscrição versus engajamento no evento, né? A gente teve eventos que teve 500 mil inscritos, teve eventos que teve 10 mil inscritos, teve eventos para funcionários, eventos para público em geral, só que a média de participação por palestra, a mais alta foi 12%, a mais alta, tipo assim, sei lá, de X mil inscritos, né? 12% online ao mesmo tempo, né? E no geral ficou em 7%, 8% o engajamento, na palestra em si, né? Tudo bem que os eventos são de um dia inteiro, os eventos são de 3 dias, 4 dias, aí o cara não vai assistir todas as palestras, ele vai selecionar quais que ele quer ver. Mas você tem alguma ideia de como você pode fazer para um evento online, que é muito mais difícil do que um físico, né? De fazer com que, prender a atenção do usuário, para que ele se engaje e participe mais durante o evento? Então, Rodrigo, o grande desafio do evento online é realmente você fazer com que o participante fique ali sentado, realmente engajando no evento. Hoje, porque assim, você tem, no ambiente de cada participante, você tem várias distrações, é o vizinho fazendo barulho, é o cachorro, aquela coisa toda, depende do ambiente que ele está, realmente isso aí é um desafio. Mas, por experiência em eventos que a gente já realizou, a gente está trabalhando com gamification. O que seria isso? Normalmente, a gente trabalha o evento online com o app paralelamente. A gente pede para as pessoas, ao se inscreverem, elas já recebem o carecode, e de lá, ou recebem o link para baixar o aplicativo do evento. Nesse aplicativo do evento, que, inclusive, tem ferramentas no mercado gratuitas, que daqui a pouco eu vou até falar, citar algum nome delas, que você consegue, lá dentro você consegue trabalhar com patrocínio, que é um outro desafio, como patrocino, como consigo arranjar patrocinadores para o meu evento. Então, através desses app, você consegue colocar os patrocinadores internos, sabe? Através desses patrocinadores, você consegue ter alguns brindes que você vai sortear no evento. E a grande sacada aí é o quê? É você conseguir, ao decorrer do evento, porque eventos de três dias, por exemplo, você não vai conseguir ficar segurando a pessoa durante três dias. Eu já participei três dias, com a bunda na cadeira, das nove às dez horas da noite, três dias para experimentar como é o evento online de cada empresa. E também, para a gente conseguir formatar da melhor forma possível. Mas a gente descobriu que a parte de gamification é muito forte. Ou seja, a pessoa te acompanha durante uma ou duas horas, para no final desse período ela estar dentro, ser sorteada. Ter alguma troca. Ter alguma troca, exatamente. Então, é... Quando você fala de gamification, por exemplo, sei lá, ele avaliar a palestra, ele comentar alguma coisa, enviar perguntas para um palestrante, responder um questionário, coisas desse tipo, assim? É, o básico é questionário, responder perguntas de palestrantes, porque, assim, você consegue prender ele se você conseguir fazer com que ele responda alguma pergunta durante a palestra. Ou seja, a pergunta não é pontual. Ou seja, você pinça ela em algum momento que o palestrante falou e você joga como questionário. Ou seja, o cara tem que ter acompanhado todo esse período para poder responder. Só que nesse acompanhar e responder, você dá uma premiação maior. O cara vai estar lá querendo uma tela, um TV de Full HD, 40 polegadas, ele vai te acompanhar. Ou um computador gamer, ele vai te acompanhar. Entendeu? Então, a gente descobriu que dependendo do prêmio, você consegue fazer com que a pessoa te acompanhe e engaje mais. E, assim, você tem que também acompanhar e entender um pouco mais do fluxo do evento. Ou seja, qual o momento de queda no evento que as pessoas começam a se desconectar e não acompanhar mais? Aí é onde você joga uma premiação maior. Então, você tem que ter essa visão também. Não adianta você colocar os melhores prêmios no começo ou no fim que não funciona. Então, você tem que ir acompanhando cada evento, dependendo daquilo que eu te falei, depende do tipo de produto ou serviço, depende do que você está colocando no evento. e você faz esse acompanhamento e coloca essas premiações ali. Você consegue ir fazendo com que as pessoas interajam ou o número não caia tanto. É muito legal o que você comentou aqui agora, porque, assim, para você ver como que as coisas acabam casando, né? O Rafael Kizo, que é CMO e fundador da M-Labs, fez uma entrevista com a gente sobre tendência em 2021. E uma das coisas que ele colocou como, não possibilidade de investimento, mas uma coisa que as pessoas, elas querem observar melhor, mas não sabem como fazer ainda, foi gamification. Então, assim, para você ver como, como talvez é de uma maneira mais simples, você consegue já usar gamification, alguma coisa do marketing digital como um todo, num evento, né? e já começar a experimentar o retorno disso, né? É bacana o seu comentário, porque ele casa muito bem. E para quem está nos assistindo e não é associado da Abrage ou é associado, saber como participar da associação, como, o que é estar associado. Eu acho que é bem bacana isso, essa troca de experiências. E até com um feedback para mim também, né? Porque eu estou aqui na presidência, assim, é sempre bom ouvir um pouco também. Legal. Bom, em relação às ferramentas, quem quiser começar um evento online, ele pode começar gratuitamente. No caso do app, eu tenho, que eu vou deixar, o pessoal vai deixar o link aí abaixo, tem o Glider, Glider app, com uma simples planilha em Excel, você consegue fazer o teu app, tá? Ele é no code, não precisa ter programação. Então, você já tem o app para você fazer a interação no teu projeto. Tem uma outra plataforma que se chama Jitsui, é uma plataforma gratuita, open source, que você também consegue fazer a integração dela ao CMS, tanto Zoom, lá como Wordpress, fazendo as salas que eu comentei anteriormente, breakout room, que tem no Zoom. Na realidade, essa ferramenta é como se fosse um Zoom open source, entendeu? Você consegue usar ela online, na plataforma deles, o .org, ou consegue fazer a instalação no próprio servidor. E você tem a tua própria plataforma de evento no teu servidor. E, na realidade, o que tem aí é o que o pessoal sabe para fazer o design, que é o canva.com, que é para fazer os designs do evento, fazer toda a parte de criação. Eu acredito que ir com isso aí já dá para brincar. Bacana. É, você já tem uma plataforma de evento e um aplicativo integrado, né? E outra também. A galera sempre... É assim, eu sou um cara que gosto muito do open source. Na realidade, eu respeito muitas ferramentas, mas o open source, você tem uma liberdade maior de trabalhar o que você quer refinar, entendeu? Então, é bastante coisa. No nosso caso lá, a gente usa a Maltic também para a integração dos e-mails marketing dentro do evento. Então, é mais uma ferramenta aí que dá para se trabalhar também. Maltic, para quem não conhece, é uma ferramenta de automação de marketing totalmente open source. Disponível aí para quem quiser fazer download, instalar e usar também, né? É complexo trabalhar com ela. Assim, em termos de curva de aprendizagem é bem complexo. Mas quando você entende e começa a trabalhar, dá para fazer um monte de coisa aí. Agora, em relação à BRAD, eu acho que foi o quinto associado a entrar nessa associação. Verdade? Exatamente. Bacana, cara. Tem mais de 15 anos a crony design dentro da BRAD. E, assim, o tempo todo que eu vim com ela, isso aí foi desde o Coelho, que bateu na... Cláudio Coelho. Cláudio Coelho, junto com o Paulo Centenário, que bateu na agência quando eu era aqui na Xaviá de Toledo para a gente assinar a minha associação. E de lá para cá, assim, o que eu venho compreendendo, a BRAD hoje, ela tem... foi crescendo cada vez mais. Ela tem muita coisa que agrega realmente aos associados. E o que eu vejo mais legal é que agora, uns três anos para cá, ela começou a ter... a dar esse espaço para os associados e apoiar mais e entender um pouco mais da necessidade de cada um. Eu acho que esse espaço é muito importante para o associado ter uma voz entender e a associação entender qual que é a dor de cada... seja micro, médio ou grande agência. É legal a gente ter toda essa formatação de informação como uma receita de bolo, para de repente falar, vocês podem guiar, trabalhar por esse caminho, trabalhar por esse outro caminho, ou seja, ter um guia de uma pessoa que está começando hoje. Eu acho que ela está... assim, está nesse ponto. em relação a isso do parabéns aí a... não só você, eu e toda a equipe da parte da gestão da presidência aí. E fora os outros grupos que trabalham, e-commerce e por aí vai. Agora, eu acho, sim, que esse é o trabalho da associação, abraçar a causa por todos e unificar, né? Eu acho que o mais legal é isso. Ter uma união e realmente... Não aquela coisa de ego. Eu acho muito chato isso. E eu não vejo na... Assim, você sempre tem em todo ambiente a questão do ego, né? Mas você começa a perceber que está começando a existir uma unificação entre as áreas. E o ego está deixando de ser o que está em voga, entendeu? Ainda mais agora, que todo mundo tomou essa porrada. Então, vamos baixar a crista aí e vamos todo mundo trabalhar junto. Exatamente. Eu acho que... E a Abrade hoje, nesse período de dificuldade, eu percebi que ela começou a dar esse apoio, como um grande pai e uma grande mãe, entendeu? E falar, vem, que a gente pode te ajudar assim, da forma que a gente está te ajudando, te apoiando. E eu acho muito legal isso. Beleza. Bom, Luiz, quero te agradecer. Muito obrigado pelo papo de hoje. Foi muito bacana. Eu acho que o conteúdo também foi bem importante e interessante para quem está nos assistindo. Obrigado pelo seu depoimento da Abrade. É bom escutar essas coisas também. Para quem não é associado da Abrade, se quiser conhecer mais sobre a Abrade, entre no nosso site. Lá tem todas as nossas informações sobre a Abrade. Associ-se. Se quiser bater um papo com a equipe de staff, estamos totalmente disponíveis. Não deixem de seguir o nosso canal aqui do YouTube. E até o próximo Abrade Talks. Obrigado, Luiz. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.